Olá, oitavo ano! Como você está? Espero que vocês estejam bem. Bom, galera, hoje nós vamos dar continuidade ao que foi visto na aula passada, ainda sobre o capítulo 7, que falou sobre urban arts, que falou sobre artes urbanas, certo? E aí, no capítulo 7, logo no início, foi perguntado a vocês se vocês têm, na cidade onde vocês moram, algum exemplo de urban art que impacte, de alguma forma, a vida de todo mundo, né? E, além disso, o próprio livro deu exemplos de artes urbanas que são difundidas e bastante famosas pelo mundo, ok? A Titi Roji trouxe os exercícios de listening e de grammar, de escutar e da gramática, tá? Antes da gente escutar, só para a gente se situar, vai falar um pouquinho sobre This Patchwork, que é um trabalho realizado por um artista em que ele utiliza peças de Lego, certo? E aí a pergunta é a seguinte, What do people usually use Lego plastic bricks for? Para que as pessoas utilizam as pecinhas de Lego? Normalmente utilizam essas pecinhas, né? E aí eu deixo para que vocês respondam, né? Se não souberem, pesquisem. Agora, com relação aos exercícios number 2 and 3, nós vamos ouvir o áudio, tá? Lembrando que esse áudio serve para os dois exercícios, tá? O number 2 faz o seguinte, This Patchwork is a project by artist Jan Vorman. Listen to a segment of a news program about his work and check the voices you can hear. Vocês vão checar o que é que vocês escutam nesse áudio. Three, read the columns below. Listen to the audio again and match the columns. Então vocês vão relacionar as duas colunas da esquerda com a direita, certo? Let's listen. These colorful little plastic bricks are not just for kids. They also spark the imagination of adults like Jan Vorman. The artist never goes anywhere without them. Jan loves playing with them in the great outdoors. The project is called Dispatch Work. Vorman started it two years ago. He got the idea after an exhibition in Italy by his Berlin Art School. Israel, Serbia, and Russia followed. In Amsterdam, the Architecture Institute invited him to do a presentation. Berlin was the only place where he had problems with museum security personnel. But in the Bavarian town of Armsburg, the mayor liked his work so much he had it set in concrete. Outside, there's a direct connection to people who might not enter galleries or museums. That's why I find it so interesting. What he likes best is when other people spontaneously join him, and just for a moment, they're kids again. Certo? E aí o number four é o seguinte. Do you consider Jan Vorman's work as true art? Você considera o trabalho do Jan Vorman uma arte verdadeira? Why? Por quê? Why not? Por que não? E aí ele pede para que vocês compartilhem as respostas com os amigos. Então, essa parte de compartilhar, vocês não precisam fazer, tá bom? Browse Google Arts and Culture through the QR Code on the site Através desse QR Code que aparece na tela, vocês vão ser direcionados para um lugar que vai dar exemplos de artes urbanas. Talk to your classmate about the work you choose. Essa parte vocês não precisam falar com ninguém, só escolher mesmo o trabalho. Here are some adjectives to help you out. Follow the example below. Então, no caso, vocês vão escolher a arte e vão caracterizar a arte de acordo com o que vocês estão vendo aí. Se ela é dramatic, se ela é dramática, se ela é large, grande, small, pequena, monumental, monumental, com relação à cor, ela é basic, básica, vibrant, vibrante, certo? Aí façam aí um mini textinho. After selecting your artwork in log 1, fill in the table below. Então, vocês vão escolher, selecionar o trabalho de arte e vão fazer, né, preencher, na verdade, essa table, essa tabela com as informações. Title, título, creators ou creator, quem foi que criou, se é só uma pessoa ou mais, date, a data, e a location, a localidade, tá bom? Vocês podem fazer no caderno. Se tiver espaço no livro e for suficiente, pode ser também. Galerinha, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o grammar, a gramática. Lembrando que vai fazer uma revisão geral sobre modos comparativo e superlativo. Então, eu vou fazer uma recapitulada. Modo comparativo, como o próprio nome sugere, é uma gramática que eu utilizo para comparar algo, tá? E aí eu posso comparar no sentido de igualdade, que é o tão, quão, ou eu posso comparar no sentido de superioridade, que é a questão que eu utilizo. O ER, ER, IR, ou, se for muito grande, né, o adjetivo, o more na frente, por exemplo, o more comfortable, mais confortável, e o DEN, do que. Isso para o modo comparativo. Para o modo superlativo, eu vou pegar alguma coisa ou alguém e vou destacar entre as demais. Então, por exemplo, Messi é o melhor jogador do mundo. É um exemplo, ok? Eu estou comparando o Messi com alguém? Não. Mas eu estou destacando o Messi por ele ser o melhor jogador do mundo. E aí, para isso, se for pequeno os adjetivos, vocês vão utilizar ST, EST, ou EST, e se for grande demais o adjetivo, vão utilizar THE MOST, e o adjetivo continua igual. Certo? Então, nós utilizamos o comparativo de igualdade quando queremos demonstrar que dois seres, coisas, fatos, ou situações são equivalentes ou iguais, que é o SS. Para comparar dois elementos demonstrando o predomínio, ou seja, a superioridade de um sobre o outro, eu vou utilizar depois a preposição DEN. Bensky is more famous than os gêmeos. Um exemplo. E aí tem vários exemplos do que vocês devem fazer que nós já vimos na outra aula. Certo? E aqui, com relação ao superlativo, se for grande, vai utilizar THE MOST, se for pequeno, vai utilizar EST, ST e EST. Lembrando também que tem os irregulares. Então, good, que é bom, vai virar better no comparativo, e no superlativo, the best. Bad, que é ruim, vai virar worse no comparativo, ou the worst, que é o pior, né? Far, que é distante, vira farther no comparativo, the farthest, superlativo. É muito importante vocês se atentarem aos que são irregulares. Certo? E aqui um texto, que eu vou deixar, eu vou ler com vocês agora, mas a gente só vai corrigir na outra aula. Então, vamos lá. Lembrando que vocês vão completar tanto com o modo comparativo, quanto superlativo. Many people feel that art is way to transform a dragated region into a place. In São Paulo, one of examples is the Museu Aberto de Arte Urbana de São Paulo. Não, o Museu Aberto, que é o Mal São Paulo. It's made of a group of 66 graphite panels painted on 33 pillars that sustain the line one blue of the subway. The subway line in São Paulo. The pillars are four meters high, so the pens are and then many others. Certo? Aqui vocês vão precisar entender o que o texto fala. Mais do que isso, traduzir para o português para ver se naquele tópico, naquele espaço, vai ser completado por modo comparativo ou por modo superlativo. Com relação ao log 3, pair up with a classmate and exchange your text with them. Make suggestions about his or her text. Aqui, no caso, vocês já vão ter feito o próprio texto. Então, vocês vão utilizar o texto individual de cada um de vocês. Did you like the artwork they choose? Você gostou da arte que você escolheu? Why or why not? Consider your suggestion, no caso, a sua sugestão mesmo, and edit your text. E edite o seu texto. Depois, faça uma versão final. Então, aqui vocês não vão envolver amigo nenhum. Vocês mesmos vão fazer o texto e, por fim, editar escrevendo a versão final. Como homework, como tarefa de casa, vocês vão realizar as páginas 64 to 67, 64 a 67, além dos exercícios de log. Ok? E nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. And, bye bye, class! E aí E aí E aí